Olá pessoal! Uma receita aqui para o canal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço pizza de pão de forma, vamos aos ingredientes? O meu vou fazer com brócolis, mas se vocês não gostam, é por isso que eu deixei a receita básica, que fica uma delícia do mesmo jeito. Eu vou adicionar outros ingredientes só para dar uma turbinada, mas aí é com vocês, é a gosto, tá ok? Esse requeijão cremoso da Nestlé. E vou utilizar também, vou usar o Pão Puma da Panko, mas você pode usar o que você achar melhor. Aqui está o molho de tomate, vou utilizar uma cebola e um tomate, você pode usar a gosto. Eu gosto porque dá um gosto a mais na pizza. Aqui eu já cortei o brócolis, já separei ele e agora eu vou colocar para ferver. Aqui também tem a forma que eu vou usar, eu vou untar ela com margarina. Vou tirar todas as bordas do Pão Puma. Meu brócolis já está pronto e quando começar a ferver vocês desligam, é mais uma pré cozida mesmo. Agora vamos começar a montar nossa pizza. Como vocês podem ver, eu fechei o fundo com o Pão de Forma e sobrou algumas aberturas. Então, o que sobrou eu vou preenchendo. Você pode também preencher com as bordinhas que a gente tirou. Agora colocamos uma camada de molho. Uma camada de requeijão, uma camada de presunto ou peito de peru ou o que vocês desejarem. Pode trocar, pode substituir. Eu coloquei cinco camadas. Coloquei o brócolis pré cozido, milho, cebola, orégano, cheiro verde, tomate, azeitona. Bem caprichado. Uma camada de queijo. Eu coloquei seis fatias. Coloquem o tanto que dá para cobrir. Uma camada de pão. Uma camada de molho. Bem generosa. Outra camada de requeijão. Outra camada de presunto. Repita o que vocês colocaram na primeira camada de recheios. Eu coloquei queijo, orégano, tomate, alho frito, azeitona. Essas bordas que ficam para fora eu vou passar requeijão. Ó, coloquei requeijão. Ela vai servir como cola na hora de eu fechar a pizza. Vou fechar assim, uma por uma. Se ela não quiser colar, você coloca um pouquinho mais de requeijão. Eu utilizei um tubo inteiro de requeijão, tá gente? Então, resumindo, foram duas camadas de recheio que eu coloquei brócolis. A minha forma ela é estreita, então não deu para fazer mais camadas. Mas se a sua ainda sobrar mais espaço, você vai repetindo conforme eu falei. A última camada, eu quis caprichar com queijo. E ao invés do brócolis, você pode colocar frango desfiado, pode colocar calabeza, ralada, moída, não sei, vocês que decidem. Agora é só colocar no forno. O tempo varia de 15 a 30 minutos. No forno pré-aquecido, a 180 graus. Espero que vocês tenham gostado. deixe seu like se você gostou dessa receita. Compartilhe. E deixe nos comentários se você fez como ficou, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo e tchau. Tchau, tchau.